O videoclipe é uma grande forma de promover a música, e alguns artistas acabaram fazendo grandes clipes, que são praticamente curtas-metragens, como Michael Jackson, que na década de 80 revolucionou a área, fazendo de seus videoclipes praticamente um filme. Mas existe várias maneiras de querer se expressar através de um videoclipe, podendo ser um filme que mostra a essência da música, mas pode ser só o vídeo da banda tocando. Ou algo mais artístico, usando simbologias e analogias como no caso dos clipes da Sia, e do clipe Losing My Religion da banda Ariemi. O clipe dessa música mostra aquilo que está sendo dito na letra da música, que fala sobre a religiosidade, e podemos ver anjos, e religiosos enquanto vemos os membros da banda dançando, e alguns momentos do bandolim sendo tocado. A banda Ariemi tem a icônica música Take On Me, uma das principais músicas da década de 80, e fazendo um dos clipes mais bonitos já feito. O clipe conta a história de uma mulher que está no restaurante e começa a ler um quadrinho, ela levada para dentro da revista, a partir daí misturando imagens reais com desenho. Mas o videoclipe pode ser usado como forma de protesto, contra a polícia, Estado ou qualquer coisa. Como no caso do clipe da música This Is America do cantor Chayel Desgambino, que talvez você conheça como Donald Glover, que é seu real nome. Donald é cantor, ator, roteirista e usa o nome Chayel Desgambino para lançar suas músicas. Em 2018, ele faz o clipe da música This Is America. O vídeo já começa com ele matando uma pessoa. Apenas nesse trecho tem várias mensagens. Por exemplo, a dança com o olho arregalado representa o personagem Tio Ruclos. Este personagem de ficção, o antagonista da história em quadrinhos The Buondocks, é um homem negro que acredita ser branco e que mostra tendências racistas. Enquanto atira, ele fica numa posição estranha, que é uma imitação de Jim Crow, outro personagem de ficção muito forte na cultura popular norte-americana. No século XIX, o ator branco Thomas Dartmouth criou um espetáculo Blackface no qual cantava e dançava com o rosto pintado de preto, interpretando um escravo negro que possuía todos os estereótipos negativos relacionados com a comunidade negra. O personagem Jim Crow passou a ser uma forma depreciativa de se referir a um cidadão afro-americano. Logo depois ele entrega a arma para um jovem, que a pega com o maior cuidado do mundo, enquanto o corpo do homem morto é levado de qualquer maneira. Passando a mensagem que uma arma tem mais valor que uma vida humana. Em 2018, Stephen Clark foi morto pela polícia. Os agentes buscavam o suspeito de quebrar vidros de carros. Clark estava no quintal de sua casa falando por telefone e a polícia confundiu o aparelho com uma arma, disparando contra ele. Os jovens com celulares na mão representam essa história. O cavaleiro do apocalipse. Nessa cena temos um cavalo branco e um homem com o rosto coberto. No Novo Testamento da Bíblia, o cavalo branco de um dos quatro cavaleiros do apocalipse representa a morte e a vitória por meio do confronto violento. Enquanto ele anda e dança por um galpão, tudo em volta está um caos. Pessoas incendiando carros, correria. A dança excêntrica dele enquanto tudo está uma bagunça proposital, para distrair você e não olhar o que está acontecendo ao seu redor. A morte de um coral gospel se refere ao massacre de Charleston em 2015. E nesse mercado de videoclipes acabam surgindo grandes diretores que foram absorvidos por Hollywood. No começo da década de 90, David Fincher trabalhou em clipes de Madonna e Michael Jackson, e depois foi para o cinema, e fez filmes como Alien 3, Seven e Clube da Luta. Spike Jonze é um diretor que fez clipes com Fall Fighters, Bjork e Fat Boy Slim, entre outros artistas, e foi para o cinema. Em 99, dirigiu o filme Quero Ser John Malkovich, e fez o filme Rora em 2014, e acabou vencendo o Oscar de Melhor Roteiro. O próprio Martin Scorsese, que é considerado por muitos o maior diretor de todos os tempos, dirigiu o Clip Bad de Michael Jackson, mas nesse caso Scorsese já era um grande nome do cinema, com filmes como Taxi Driver e Touro Indomável. Os videoclipes acabam sendo uma grande porta de entrada para o cinema para novos diretores. O conceito de videoclipe, como um filme curto destinado a promover uma música, evoluiu ao longo do tempo. No entanto, o primeiro videoclipe moderno é geralmente creditado à Bohemian Rhapsody da banda Queen, lançado em 1975. Este clipe revolucionou a maneira como as músicas eram promovidas e ajudou a estabelecer o videoclipe como uma forma de arte e marketing importante na indústria musical. Antes de Bohemian Rhapsody, havia filmes musicais curtos e saudes, curtos filmes musicais exibidos em máquinas de jukebox visuais na década de 1940, mas nenhum tinha o mesmo impacto e estrutura que os videoclipes que conhecemos hoje. Se quisermos ir mais longe na história, pode-se citar o trabalho dos Beatles com a Hard Days Night, 1964, e Help, 65, que incluíam sequências musicais inovadoras que também contribuíram para o desenvolvimento do videoclipe. Portanto, Bohemian Rhapsody é frequentemente considerado o primeiro videoclipe moderno devido à sua produção inovadora e ao impacto duradouro na indústria musical. John Lennon, que fazia parte dos Beatles, teve clipes icônicos também como Imagine, ao lado de sua esposa, Yoko Ono. Entretanto, teve uma morte traumática. Se você não conhece essa história, clique aqui, ou nesse outro vídeo para conhecer a carreira de todos os cantores que fizeram parte da histórica música We Are The World, que serviu para arrecadar dinheiro para ajudar a África.